E aí, galera cervejeira, beleza? Quem assistiu o nosso último vídeo aí sobre a cerveja pra festa 1 pode ter ficado com a curiosidade de como ficou a cerveja 2. Em resumo, eu elaborei uma receita de uma cerveja estilo Creamy Alon, ou melhor, uma BR Alon, né? Que é um estilo que caiu na graça aí do brasileiro. E quando acrescentamos mais lúpulos, né? E a gente faz um Dry Hopping nesse estilo, ele ganha uma nova personalidade, uma personalidade nacional e existe todo um movimento pra que esse estilo passe a ser reconhecido como o tal cerveja aí de nome BR Alon, que seria o estilo, o novo estilo brasileiro. Fiz então 60 litros da mesma receita e no Dry Hopping eu separei 30 litros e adicionei o lúpulo Mosaic em um e no outro eu adicionei o lúpulo Citra. O resultado da primeira ficou sensacional. O da segunda você acompanha agora. Eu sou Luiz Inani e este é o canal Vilas, universo cervejeiro. Bom, gente, eu não vou mostrar aqui o processo de produção dessa cerveja porque eu já mostrei no vídeo anterior. Quem quiser assistir é o Cerveja pra Festa. Eu vou deixar ele aqui, o link dele aqui no final do vídeo. Então quem quiser assistir é só ir pro final, pega e assiste o processo de produção como que foi. A ideia hoje é mostrar o resultado. Na realidade não é nem o resultado, né? O que sobrou da festa aí que eu levei, eu acabei levando a cerveja pra uma festa e se sobrou alguma coisa deu errado. Eu já servi aqui um pouco da cerveja aqui. Só pelo aspecto vocês vão perceber que ela continua com a turbidez. Deixa eu chegar mais próximo aqui. Ela continua com a turbidez muito grande, né? Então assim, você não vê a clarificação, ficou muito ruim, né? Mas não foi só a turbidez. Em relação ao vídeo anterior, essa turbidez também aconteceu, mas com o lúpulo mosaic ficou simplesmente sensacional. Então assim, eu só comentei sobre a turbidez porque qualquer tipo de erro foi em relação a isso. Mas eu não comentei sobre o processo de fermentação, o que aconteceu. Eu cheguei a falar que eu tive que fazer uma trasfega, mas até então não tinha tido um resultado ruim. Mas na outra cerveja, agora que a gente foi experimentar, estava muito ruim. O que aconteceu? Bom, gente, eu passei então pela primeira experiência de contaminação. Eu percebi isso no final da fermentação, começou a gerar um certo mofo na tampa de todos os fermentadores, inclusive de outras cervejas que eu estava fermentando aqui. Elas acabaram não se contaminando, né? Porque eu fiz uma limpeza, primeiro com álcool 70, eu fui limpando, mas as duas cervejas Creamy Halos, né? Eu tinha que deixar mais tempo porque eu estava aguardando para uma festa. Então, aos poucos, esse mofo foi se proliferando mais e tudo, até que chegou um momento que eu falei que eu tinha que fazer uma trasfega, senão não ia dar. Eu olhava a cerveja e ainda não tinha nenhum registro interno, mas por fora estava tomando de mofo. Eu limpava, voltava, limpava, voltava. E aí chegou um momento que eu falei, olha, tem que fazer uma trasfega. Nesse caso, possivelmente a turbidez veio junto aí com a trasfega, eu levei uma certa sujeira para ela. Eu já levei ela direto para o meu keg, né? Então, assim, eu fiz algo errado nesse processo. Isso aí é fato. Mas o que é interessante é o seguinte, na primeira vez que eu fui experimentar a cerveja, ela apresentou aí um certo sabor de levedura, né? Então, eu fui guardando, esperando o dia da festa e depois outros sabores apareceram. Então, diferente da cerveja da leva com o mosaic, né? O mosaic que apresentou o sabor do lúpulo, chegou ali, lembrar a manga, ficou deliciosa. Quem teve a experiência na primeira festa gostou muito da cerveja que foi servida, mas na segunda a gente teve um problema porque a cerveja ficou com um certo azedinho. para muita gente isso passou batido, o pessoal nem percebeu. Mas aí os críticos de plantão, né? O pessoal que tem aí o paladar mais apurado, percebeu, obviamente, que tinha alguma coisa errada e aí a gente foi discutir sobre isso. Um dos amigos que estavam presente na festa é também um produtor de cerveja artesanal e ele falou assim, cara, está com uma certa contaminação, mas está aparecendo muito pouco, né? É um azedinho lá no fundo. Não é normal para esse estilo de cerveja. Então, por isso, para algumas pessoas passou batido porque ela fica até melhor do que algumas cervejas comerciais. Mas no frigir dos ovos, o que aconteceu? Nós identificamos, então, esse azedinho e ficamos imaginando por que a outra não foi contaminada e tudo. Obviamente, estavam em fermentadores diferentes, então a gente não tem um controle sobre cada um dos fermentadores. Mas nesse, embora tenha sido contaminado, e eu estou tomando essa aqui, eu servi ela agora e já tem três dias depois da festa, ela continuou guardada aqui. Quando eu falei que ela não ficou tão ruim assim, é porque nós bebemos 25 litros de 30 litros, então sobrou 5 litros, que é o que eu estou tomando agora. E a diferença principal é que não apareceu absolutamente nada do lúpulo citra. Entretanto, o lúpulo tem um caráter antibactericida, né? Então, possivelmente, o lúpulo deu uma segurada nessa contaminação. O fato de ser uma cerveja mais lúpulada pode ter ajudado a não intensificar tanto o azedo, né? Ela não mudou o sabor praticamente, não mudou nada do dia que eu servi para hoje, então são três dias, não apresentou nenhum tipo de modificação, mas fica aí a dica sobre uma experiência. Quando acontecer essa situação, a gente discutindo sobre isso lá na festa, o melhor a se fazer, eu usei álcool 70, né? Eu tentava tirar a contaminação com álcool 70, eu passava o álcool, vinha com um pano líquido, tirava ali do entorno dos fermentadores. Então, gente, a dica é a seguinte, se tiver uma contaminação, é melhor usar água sanitária, tá? Água sanitária diluída em água, a gente borrifa ali no fermentador, né? Onde está aparecendo o mofo, e vai limpando com um pano limpo mesmo, vai fazendo a limpeza, vai jogando mais até tirar todo o mofo, né? E deixa uma camada de água sanitária para tentar evitar. Não é garantia que a gente vai evitar, mas é mais eficiente do que o próprio álcool 70 nesse caso, né? A gente discutiu sobre isso lá, e o pessoal que já tem uma certa experiência a esse respeito, falou que a água sanitária é mais eficiente. Então, importante isso para a gente ter a dimensão aí de como que a gente pode tentar evitar quando acontece essa situação. No caso da leva com mosaic, deu tudo certo, ela ficou perfeita. No caso da concitra, o lúpulo não apareceu mais. Então, assim, fazer o quê, né? Quando acontece, é pior que foi para uma festa, né? Mas a galera fica de zoação, quem conhece, outros nem perceberam o que aconteceu. Beber 25 litros para mim foi uma satisfação, porque bebeu mais do que se esperava. Eu já sabia que não estava com gosto, porque antes de levar para a festa eu experimentei, e aí eu já falei com a galera, olha, vamos reforçar que a cerveja está com um problema, então o pessoal que estava na organização já sabia disso. E, logicamente, nós falamos com todo mundo que ela não estava legal, que o pessoal não quisesse experimentar, que não tinha problema. Todo mundo experimentou, continuou bebendo, inclusive o pessoal que fez as críticas, bebeu e não bebeu pouco, não. Então, fica a dica aí para a gente ter uma experiência. Eu acho que sempre é válido compartilhar esse tipo de experiência. Não é sempre que a gente faz que dá tudo certo. Então, é legal também quando dá errado, não pelo sabor, né? Obviamente não é legal o sabor, mas é legal a aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado, que contribua com a sua produção aí. se alguém já passou por algo parecido, compartilha aqui a experiência, algum resultado que evita isso, né? Acho que é sempre legal a gente estar discutindo sobre isso, aprimorando o nosso processo de produção. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!